Olá, está no ar o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Capixaba. E a gente começa falando do uso das bicicletas e das intervenções feitas pelos deputados para melhorar as condições de tráfego das magrelas. Em meio à pandemia, alguns países estimularam esta modalidade para dificultar a contaminação pelo coronavírus. E este é o tema do nosso Plenário do Povo de hoje. No último ano, os deputados apresentaram nove indicações ao governo do Estado solicitando criação, ampliação e melhoria de ciclovias nos municípios capixabas. Essa medida pode estimular o uso da bicicleta e reduzir as aglomerações nos ônibus do transporte coletivo. O Plenário do Povo de hoje veio saber o uso da bicicleta como meio de transporte ajuda a evitar o contágio pelo coronavírus? Eu creio que o uso de bicicleta é muito interessante para evitar o contágio. Eu acho que é uma coisa que tem que ser estimulada pelos nossos governos, as pessoas utilizarem esse tipo de transporte. Que a gente vê muito lá na Europa, na Holanda, na Dinamarca, as pessoas utilizam muita bicicleta e eu acho que tem que ser utilizada aqui também. Eu uso mais para lazer, mas se tivesse mais opções para utilizar a bicicleta, eu utilizaria mais ciclovia, mais espaço para o ciclista. Eu achava que seria melhor, né? Então é para cuidar da saúde também, né? E o bem-estar, né? E é um lazer, esporte, né? Existe uma carência muito grande de ciclovia, a gente só tem ciclovia ali em Camburi e andar no meio da rua aqui você é atropelado. Infelizmente as pessoas não têm esse devido respeito ao ciclista. Então esse aumento, acho que sim, consegue dar o mínimo de suporte para as pessoas conseguirem pensar, ó, vou de bicicleta, até porque são vários outros benefícios além desse diminuimento de contágio, diminuição. Acho que a vida é difícil, já está aí no meio, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então não é uma coisa somente para coronavírus, é uma coisa totalmente social que é aberta para tudo e a todos. Acabei de pegar ônibus agora, ônibus super lotado, senhoras, idosos, crianças, pessoas que se pegar a doença têm uma chance de ter um risco maior para a saúde. E se o governo investisse nessa questão da bicicleta, ciclovias, eu acho que diminuiria bastante o risco e incentivaria as pessoas até praticar atividade física, entendeu? Acho super válido essa ideia, sim. A bicicleta é muito interessante, né? Primeiro que é saúde, né? Atividade física e facilitaria muito o trânsito. Eu acho que diminui bastante a aglomeração, então já é um fator que vai influenciar a diminuir o contágio, vai diminuir a quantidade de ônibus na rua e logo diminuir a quantidade de pessoas usando, coletivo. Então eu acho que sim, é uma alternativa muito boa para diminuir o contágio. E já neste ano de 2021, as bicicletas também já receberam atenção dos parlamentares. Bruno Lamas encaminhou o projeto de lei defendendo obras para ciclovias nos bairros de Fátima e Jacaraípe, na Serra. O deputado destacou a importância das vias para a classe trabalhadora e para os ciclistas profissionais. Não se cabe mais no mundo contemporâneo, nos dias, construir, reformar, ampliar rodovias sem ciclovia. Então, um caso que eu citei é o caso da rodovia S-010, o trecho que corta a grande Jacaraípe. Uma obra importante, uma conquista do nosso trabalho, do nosso mandato, uma rodovia que foi construída, foi feita na década de 80. É importante a obra, mas ela não contempla uma ciclovia. Então, nós precisamos de uma ciclovia, uma adaptação ao projeto. E a forma como a empresa contratada foi, a forma de licitação, esse modelo RCE, é um modelo moderno, onde o empreiteiro, a empresa que desenvolve a obra, ele tem autonomia para desenvolver projetos. Isso é bom, isso é moderno. Então, ciclovia na Abre Saad. No caso da Avenida José Rato, em Barra de Fátima, é a obra completa. Nós precisamos de pavimentação, de recapeamento e de uma ciclovia. Então, esse será o nosso diálogo agora com o Governo do Estado, solicitando um convênio com a Prefeitura da Serra para a construção da ciclovia na José Rato, Barra de Fátima, com o recapeamento da Avenida Principal. E, no caso de Acaraí, uma adaptação totalmente possível ao projeto, instalando uma ciclovia. São as nossas ações, porque sabemos que, tanto o ciclista de alta performance, que é uma atividade que cresce muito no Estado, como o trabalhador que usa a bicicleta para trabalhar, isso está crescendo e é importante, porque é um hábito saudável, melhora a mobilidade. Então, inclusive, eu apresentei aqui na Assembleia o plano estadual de ciclovias. É uma pauta que nós vamos defender aqui no nosso mandato. Por meio de indicação, Hudson Leal sugeriu ao Governo construir ciclovia no noroeste do Estado, em um trecho da S484, que liga as cidades de Itaguaçu e Itarana. São dois municípios que eu estou muito presente, por ter uma representatividade de voto grande nesses dois municípios. E, estando passando, a gente vê o perigo que tem hoje aquela BR sem uma ciclovia. E, com a implantação dessa ciclovia, deixando bem claro que isso é uma indicação que eu fiz ao Governo do Estado, agora a gente vai trabalhar, porque, primeiro, isso representa saúde. Então, as pessoas vão ter o estímulo com segurança. E a economicidade. Muitas pessoas têm bicicleta na sua casa, então, é um percurso fácil de fazer e são duas cidades muito próximas. Então, assim, a gente vai conversar com o Governo do Estado. O Governo do Estado é um projeto muito interessante. Nós temos que trocar esse modal de motocicleta, de carro, para o modal de bicicleta, que é um modal que, assim, não gera poluição e, o mais importante, saúde e a ligação entre os dois municípios. Em seu retorno à Assembleia, o deputado Freitas destacou alguns projetos que gostaria de implementar. Entre eles, a fixação da foz do rio Cricaré, em São Mateus. Outro projeto é voltado para a exploração da jazida de Salgema, também no norte do Estado. Freitas ocupa a vaga aberta com a eleição de Euclério Sampaio para a Prefeitura de Cariacica. Consigo observar que nós temos uma riqueza não explorada na região norte. A grande produção consolidada e reconhecida de Salgema no interior, no litoral de Conceição da Barra, divisa com São Mateus, no balneário de Guriri. E aí eu quero trabalhar para que a Petrobras, detentora dessa licença, desse registro da Salgema, possa ou explorar ou terceirizar a exploração. E a gente iniciar uma grande, uma mega produção de Salgema para todo o país e até para exportar Salgema da melhor qualidade e com grande volume. Isso tem no norte e nós precisamos aguçar cada vez mais a exploração desse produto importante para o nosso Estado. Além disso, eu gostaria muito de incentivar, de compartilhar com o governador a necessidade do investimento na fixação da foz do rio Cricaré. A fixação da foz do Cricaré vai fazer com que o rio Cricaré deixe de ser assoreado e, portanto, deixe de receber uma forte influência da corrente marinha, salinizando a coleta de água na captação de São Mateus. E o município de São Mateus pode não ter mais a influência da salinização da água do mar e a gente possa ter uma água de mais qualidade. A fixação da foz é um grande investimento que resolve definitivamente o problema de água em São Mateus e traz e fomenta o setor turístico, o setor da pesca, também no município de Conceição da Barca. O cupuaçu é um fruto típico da região norte brasileira, muito comum nos estados do Amapá, Amazonas e Pará. E se depender do incentivo do deputado Emílio Maméri, também será cultivado no Espírito Santo. Nós temos que buscar novos produtos que possam ser incorporados ao nosso portfólio de produção. Até pouco tempo, nós produzimos muito pouco aqui no sul do estado cacau. Hoje é uma cultura que está disseminada, gerando empregos, renda para a população, principalmente do sul, já que o norte do estado já tem uma vocação para produzir cacau. Açaí, açaí hoje também, antigamente achavam que açaí era só do Pará, só do Amazonas. Hoje nós temos muita plantação de açaí. Em Rio Novo do Sul temos uma indústria de polpa de açaí que abastece o mercado de São Paulo. Todo esse material vem da produção daquela região. Então, pensando em novas oportunidades, eu estou citando o cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta maravilhosa de origem lá da Amazônia e que nós sabemos que tem condições, nós temos condições com os mapeamentos próprios feitos por engenheiros. Existem condições climáticas e existe mercado para o cupuaçu. Por que não incentivarmos a cultura do cupuaçu? Então, nesse momento, a gente está levantando essa questão com essa indicação ao governo para que os órgãos competentes, a Secretaria de Agricultura e demais instituições que lidam com a produção rural, entendo a importância do cupuaçu na geração também de emprego e renda, dando dignidade à população do Espírito Santo, às vezes com pequenas áreas, mas com a produção intensiva, ele possa ter um retorno financeiro para ele, para os seus filhos, para os agregados, dando dignidade a essas famílias que tanto lutam trabalhando numa indústria a céu aberto. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo pelo portal e pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, agora no canal 3.2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL